Salve, salve, galera! Tudo bem? Bom, gente, na nossa aula anterior, nós discutimos basicamente dois documentos que edificaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí você já deve estar pensando, então hoje, Pro Baglini, você vai discutir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? Não! Não vou discutir a Declaração Universal dos Direitos Humanos ainda, porque hoje nós vamos ter que entender quase que os três grandes elementos dos direitos, que são os direitos civis, os direitos sociais e os direitos políticos que consolidam dentro desse pacote os direitos humanos. E para nós discutirmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos, sim, que entender esses três elementos muito importantes para compreender a Declaração. Tudo bem? E antes de começar a aula, já se inscreve no canal, compartilha, curte, divulga o vídeo. Afinal, eu estou aqui no pancadão e a galera já me conhece de outros rolês. Não custa nada dar aquela fortalecida no canal. Bom, deixa de lero-lero, deixa de papo-papo e vamos para a aula. Bom, vamos lá. Para tanto, eu vou discutir um pouco os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, utilizando como referência um sociólogo muito importante dentro dessas discussões de cidadania, principalmente, que é Thomas Marshall, de 1960, tá bom? Então, acho que fica bem fácil. Ele aponta que, efetivamente, a cidadania só começou a surgir no século XVII e no século XVIII, principalmente com todos os movimentos muito inspirados nos iluministas, nos contratualistas, como eu mesmo mencionei nas aulas anteriores. Para tanto, este movimento de cidadania começou a emergir sobre o contexto dos direitos civis. E quais eram os direitos civis tão aplicados, tão colocados por todo esse contexto? Bom, a gente vai ter alguns. Primeiro, a liberdade religiosa. E, muito importante, isso é um ponto de virada absurdo. Pois vocês bem sabem que, principalmente, durante muito tempo, a igreja, ela organizava, sobretudo, ela impunha, ela moldava a religião que a sociedade deveria seguir. A liberdade de pensamento, o direito de ir e vir, direito de ir e vir desde que você respeite a sua propriedade. Lembra que a gente discutiu na outra aula, principalmente, utilizando Locke como referência, onde fala que o cidadão só consegue ser livre se ele tiver propriedade. A liberdade de escolha do trabalho. E aí, aqui, a gente pode fazer uma relação, sobretudo, com os camponeses, servos, que não escolhiam o seu trabalho, sofriam com o seu trabalho. Aliás, aqui, também, pensando em direito civil, segundo propondo, esses movimentos iluministas do século XVII e século XVIII, a gente tira, por exemplo, também, a sociedade escravocrata. Afinal, a pessoa escravizada, ela não escolhia o seu trabalho. Justiça e a justiça que deveria salvaguardar todos os direitos civis. Ou seja, para que você consiga estabelecer minimamente esses direitos que aí estão sendo aplicados, é importante você ter a justiça. Mas, mesmo nesse período, e aí eu já deixei em vermelho, exatamente para você entender todo este rolê, a cidadania, mesmo com tudo isso, a cidadania, quando a gente faz uma relação em direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, na consolidação de uma cidadania, ela era restrita apenas a quem tinha propriedades. Portanto, esse discurso de lógica universal, de igualdade e fraternidade, que fora pensado lá na Revolução Francesa, ainda assim, era extremamente restrito a quem tinha propriedade. E, sobretudo, a quem era homem. Agora, imagina a mulher que não tem propriedade. Ela está danada. Mas, aos trancos e barrancos, as discussões começam a aflorar. E, quando a gente pensa em direito civil, sim. Isso é extremamente recente na história do homem sobre a Terra. Saindo dos direitos civis, vamos entender o que são os direitos políticos e também os direitos sociais. Os direitos políticos, eles vão começar a surgir na formação do Estado Democrático. O Estado Democrático, ele vai começar a tomar um copro na Revolução Francesa. Aí, volta a falar. Nossa, Propaglini, mas a democracia não é uma essência que começara lá na Grécia Antiga? A democracia. Mas o Estado Democrático é uma essência que vai começar a ser discutida na Revolução Francesa. Perfeito? E isso é muito importante. E o que vem em conjunto com esses direitos políticos? O que um cidadão pode... Que direito ele tem dentro dos direitos civis, políticos e sociais que consolidam os direitos humanos? Então, ele tem um direito eleitoral. Ele pode escolher seus representantes. Ele pode participar de associações políticas. Ele tem direito de protestar, tem direito de manifestar, bem como de fazer greve, de formar sindicatos. Esses são direitos políticos. Se ele vive dentro de um Estado Democrático. Lembra, na primeira aula, quem deve garantir a cidadania do seu povo? O Estado. Quem deve garantir os direitos do seu povo? O Estado. Desde que o Estado seja democrático. Para além dos direitos políticos, para além dos direitos civis, nós temos os direitos sociais. Os direitos sociais? Educação básica, assistência à saúde, programas habitacionais, sistema previdenciário, enfim, direitos sociais que atendem às necessidades do povo, que atendem às necessidades da população. Aliás, esses direitos sociais também devem ser garantidos pelo Estado. Aliás, não só os direitos sociais. Qualquer direito deve ser garantido pelo Estado. Mas eu deixo essa observação aí no fim para vocês. Os direitos civis, políticos e sociais estão assentados no princípio da igualdade. Porém, não são universais. Pois cada Estado tem uma maneira diferente de lidar com os direitos. Aí você deve estar pensando agora e deu um choque na sua cabeça. Gente, é simples. Lembra na primeira aula, quando eu falei que a Revolução Francesa pensou numa lógica universal? Ela pensou para todos. Entretanto, embora todos esses direitos estejam assentados, calçados no princípio da igualdade, eles acabam não sendo tão universais. Pois cada país, cada Estado tem a sua organização. Tudo isso que eu estou falando são para Estados que seguem a lógica democrática. Se você pegar um Estado ditador, não tem isso. O direito quem decide é o Estado. Agora, a partir do momento que você tem um Estado democrático, então, o Estado, ele é democrático. O poder emana do povo. A soberania é popular. Perfeito? Então, tem isso. Os direitos que aqui eu estou mencionando para que ocorram os direitos humanos, percebam, tem que partir sempre de um Estado democrático. Ok? Então, isso é muito bom. E aí, falando em Estado democrático, nós, brasileiros, vivemos num Estado democrático. vivemos num Estado cidadão, tanto que nossa Constituição de 1988, a última, eu falo a última porque eu não sei se vai ter outra, o Brasil já teve várias, ela é a Constituição, conhecida como Constituição cidadã. E aí eu separei três artigos que efetivam muito os direitos civis, os direitos políticos e sociais que estão na nossa Constituição. Para tanto, vamos aí para o principal artigo, que é o artigo dos direitos civis. Pronto. Esse é o direito civil. Então, todos. Aqui não tem distinção. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à igualdade, à segurança e à propriedade. Este é o artigo 5º. Então, percebam que o próprio Brasil, a própria Constituição brasileira, já se pauta por uma liberdade, por um direito humano, já se pauta pelas discussões da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos para os direitos sociais. Artigo 6º, já na sequência, papum. São direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Portanto, percebam que a nossa Constituição, ela pensa em todos os elementos. Aí, você deve estar agora falando, nossa, mas quem tem que garantir os direitos sociais? Quem tem que garantir os direitos sociais é o Estado. Mas o Estado não garante? Bom, então o Estado não está cumprindo com a sua Constituição. Aí a gente vai para um outro ponto de discussão. Mas uma coisa é certa. A nossa Constituição, ela é, sim, muito bela, e que, de fato, valoriza a sua população. E aí a gente chega, por fim, mas não menos importante, é claro, nos direitos políticos. Estão previstos, basicamente, no artigo 15 e 16 da Constituição. E são direitos fundamentais que caracterizam o regime democrático, destacando a participação popular na formação da vontade do Estado. Então, pronto. Está claro. A nossa Constituição, ela traz a essência dos três elementos. Civis, políticos e sociais. Que fique claro isso. Eu trouxe aqui uma imagem da queda da Bastilha. A queda da Bastilha, ela é um ponto de virada lá na Revolução Francesa. A Bastilha representava um Estado absolutista. A Bastilha representava a imposição de um Estado. A Bastilha representava a ausência de direito popular. A Bastilha representava a ausência de cidadania. Tanto que, depois da Revolução Francesa, ser chamado de cidadão, ser chamado de cidadã, era motivo de muito orgulho. Pois agora, aquele que outrora nunca tinha voz, nunca tinha direito a nada, agora passa a ter direito. Civil, político, social. Então, esta pintura, a queda da Bastilha, é uma representação muito singular na consolidação dos direitos humanos. Percebam? Vamos lá. Agora, a gente vem para outro ponto. Lembrando que hoje estou usando como referência, Marshall, tudo bem? No livro dele, Cidadania, Classe Social e Status. Inclusive, esses três elementos estão postos no livro dele. E é muito interessante. Dentro disso, nós vamos discutir um pouco da cidadania e classe social. Eu já havia comentado na outra aula, principalmente, a coesão social que é muito pensada por Emílio Durkheim, onde cada um tem uma função social de trabalho na sociedade. E é esta função social de trabalho na sociedade que garante os direitos. Que garante os direitos humanos. Mas a gente tem que refletir um pouquinho. Primeiro, olha que três pontos muito interessantes de Marshall. A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Portanto, se você é membro de um Estado, você é um cidadão. E se você é um cidadão, você tem direitos e deveres regidos pela Constituição. Isso é ponto. Isso está claro. A classe social, por outro lado, é um sistema de desigualdade. E aí, aqui está um grande B.O. Porque a classe social que nós vivemos é uma consolidação capitalista. E a cidadania preconiza todos perante a lei. E aí, eu venho com uma discussão. Como que você consegue propor a cidadania acerca da liberdade e da igualdade se você tem classes sociais onde um é mais importante que o outro? E aí, você quer colocar tudo no mesmo balaio e falar que o cidadão com liberdade e igualdade consegue competir com as classes sociais. tanto que Marx, ele coloca a cidadania e o sistema de classe capitalista eles estão em constante guerra. Lembra quando eu apontei para vocês que a cidadania ela tinha como pressuposto básico igualar os desiguais? Percebam? Igualar os desiguais? Mas se a gente começa a refletir um pouco igualar os desiguais desde que não viesse a acontecer classe social se a gente pegar por exemplo Karl Marx ele não vai enxergar a cidadania como uma essência por exemplo proletária o proletariado é uma classe social que está em constante luta de classe com a burguesia com os donos do meio de produção e aí a gente entra num conflito porque se a cidadania mais uma vez ela é universal e ela preconiza a igualdade e a liberdade perante a lei porque a classe social então não valoriza então são os antagonismos propostos quando a gente pensa em cidadania e classe social é quase que uma reflexão o cidadão que tem melhores condições e portanto está numa melhor classe social vai viver muito mais as benesses dos direitos civis políticos e sociais se você pegar o cidadão que está numa classe social baixa ele não vai viver as benesses dos direitos civis políticos e sociais aí a gente volta pro artigo 6 da nossa constituição são direitos sociais a educação a saúde a alimentação o trabalho a moradia enfim só que todos tem os mesmos direitos só que a classe social vai fazer aquela pessoa que tem as posses capitalistas tem uma melhor educação tem uma melhor saúde tem uma melhor alimentação um melhor trabalho logo o estado não consegue igualar aquela discussão de igualdade e liberdade para todos os seus cidadãos percebam então quando o Marshall coloca que a cidadania e as classes sociais elas estão em constante disputa é só você olhar a constituição pega o próprio artigo 5º todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza aí você de novo sem distinção de qualquer natureza mas numa sociedade capitalista tal como nós vivemos aquele que tem poder ele vai conseguir benesses mais brandas do estado brasileiro não só do estado brasileiro como do mundo beleza então isso acaba sendo extremamente importante é isso aí galera que da hora esse assunto que da hora porque agora acabou e a gente vai a reflexão ora como que você consegue igualar a cidadania às classes sociais quase que um modelo antagônico é quase que a declaração da virgínia colocando que todos eram iguais todos eram iguais desde que você não fosse escravizado então a gente vai a gente volta a gente acaba vivendo essa história em espiral isso é muito importante galera na nossa próxima aula nós vamos fazer uma discussão não vou discutir declaração universal ainda vou discutir mas não na próxima aula então a gente está criando um corpo para quando chegar na declaração universal dos direitos humanos rapaz você está estouro é essa a ideia que eu quero na próxima aula nós vamos discutir a cidadania atual como que se discute então os direitos humanos sobre as premissas da cidadania como que acontece isso é possível não é então isso acaba sendo muito importante e olha gente assistiu essa aula depois volta ela com calma vai fazendo os mapas conceituais vai fazendo os registros muito importante muito porque cara que não registra não pega não tem jeito eu sei tem que fazer o registro porque você está vendo agora depois você vai esquecer agora se tu fizer o registro cara vai ser sucesso tá bom e aquilo gente vamos dar uma moral para o canal olha só não tem brincadeirinha não tem lero lero não tem rá glu glu enfim não tem essas coisas porque é o meu perfil enfim é claro que eu vim eu vim amadurecendo nossa se eu olhar meus primeiros vídeos dá até nossa dá até desespero cara mas a gente vai amadurecendo e aí a gente vai consolidando uma responsabilidade aqui na internet beleza galera então se inscreva no canal curta comenta compartilha deixe o seu like rode nos whatsapp da vida beleza muito obrigado galera e até a próxima aula essa semana tá no pancadão é aula todo dia beleza então muito obrigado e vamos juntos até o final valeu e aí